O que é que eu preciso saber sobre esses partidos políticos? Olha aqui, ó. O que é que eu preciso saber sobre os partidos políticos? Eu quero que você observe que esse partido político está dentro dos direitos fundamentais. O partido político está dentro dos direitos fundamentais. Quando você começa a estudar os direitos fundamentais, você vai ver os direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos políticos, e ele coloca partidos políticos. Só que eu vou colocar uma observação logo aqui ao lado. Eu já vou colocar uma observação aqui ao lado. Que observação é essa? Várias bancas, e isso é uma corrente majoritária, afirmam que os direitos políticos, olha aqui, ó, direitos políticos e partidos políticos. Então eu vou colocar que o partido político é uma espécie, olha isso aí, ó, o partido político é uma espécie de direitos políticos. Há algumas bancas, e é a corrente majoritária que diz que, olha aqui, ó, os direitos políticos são espécies de, olha aqui, ó, os partidos políticos são espécies de direitos políticos. Olha que interessante isso aí. Mais uma coisa. O que mais que eu tenho que observar? O partido político é um tipo de associação. O partido político, ele é um tipo de associação. E quando você estuda a associação, você estuda dentro de um capítulo chamado de liberdade. E quando eu falo sobre a liberdade, ela traz isso aqui, ó, a não intervenção estatal. Olha isso, ó, eu tenho um capítulo sobre a não intervenção estatal. O Estado, ele não pode intervir na criação. O Estado não pode intervir no funcionamento. E o Estado não pode intervir na filiação das associações. É isso que você aprende. E como eu estou dizendo que o partido político, ele é uma espécie de associação, eu estou dizendo que o Estado não pode intervir na sua criação, no seu funcionamento, nem pode intervir na sua filiação. Beleza? Anotou isso aí? Só que aí, a partir dessa informação, a gente vai para um item que cai muito em prova. Qual é a natureza, olha isso, ó, qual é a natureza jurídica de um partido político? Qual é a natureza jurídica de um partido político? Você sabe que esse partido político, ele tem que ser registrado, né, ele vai ter que ser registrado da forma prevista lá no direito civil. Então, eu estou dizendo que esse partido político, ele tem que ter um registro no cartório para poder adquirir a sua personalidade, ok? Ele tem que ter exatamente isso, um registro no cartório, ele tem que seguir as regras do direito civil. Então, se eu estou afirmando isso, eu estou dizendo que a natureza jurídica não é pública. A natureza jurídica dos partidos políticos, ela é privada. A natureza jurídica dos partidos políticos, ela é privada. Eu faço até uma brincadeira, partido político, privada, né, brincadeira aí, mas lembra disso, ó. A natureza jurídica dos partidos políticos, ela é privada. Mas, cuidado, o simples registro, conforme está previsto lá no direito civil, no direito civil, para que essa pessoa aqui passe a ter essa personalidade, cuidado, anota aí, eu não basto ter esse registro, porque eu tenho que ter uma personalidade partidária. Como é que eu vou passar a ter uma personalidade partidária? Você passa a ter essa personalidade partidária a partir do momento que você efetua o registro lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, anota essa observação aqui, ó. Os partidos políticos, eles são espécies de associação, então o Estado não pode intervir na criação, o Estado não pode intervir no funcionamento, e o Estado não pode intervir na filiação. Só que, se eu não efetuar o registro no Tribunal Superior Eleitoral, eu passo a ser uma mera associação. Para que eu possa ter essa personalidade partidária, essa personalidade de partido político, eu tenho que ter o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Sem esse registro, eu sou uma mera associação. Beleza? Então, foca nessa primeira informação. Segunda informação que você tem que observar. Como eu tenho uma natureza jurídica de direito privado, como eu tenho natureza jurídica privada, retificando, natureza jurídica privada, eu tenho direitos e eu tenho obrigações. Um sindicato, uma associação, um partido político, ele tem direitos, assim como ele tem obrigações. E isso você tem que saber para a sua prova. Quais são esses direitos e quais são essas obrigações. Então, a gente vai começar a falar sobre essas obrigações e sobre esses direitos. Vamos falar sobre os direitos. Vamos começar sobre os direitos. Primeira coisa que você tem que observar. Sobre a autonomia. Você tem que observar sobre a autonomia desses partidos políticos. Você vai observar agora a autonomia desses partidos políticos. E a primeira coisa que você vai lembrar, mais uma vez, sendo chato, sendo repetitivo, é sobre a liberdade. É a não intervenção. O Estado não vai intervir. Então, o primeiro direito, o primeiro direito, está aqui, ó. Eu tenho autonomia. E quando eu falo dessa autonomia, eu vou colocar uma divisão. Que divisão é essa? Primeiro, uma coligação partidária. Os partidos políticos, eles têm direito a se coligarem. Mas agora, cuidado com o que você vai anotar aí. Cuidado. Toda vida que ele fala em coligação partidária, como é que funcionava antes? Funcionava da seguinte forma. Eu vou fazer uma coligação, né? Vamos pegar o PDT, PT, pega os partidos aí, eles se juntam e apoiam um determinado candidato. Eu não lanço o meu candidato próprio. Eu vou lançar juntamente com você. Isso é chamado de coligação partidária. O problema é que essa coligação partidária, hoje, só é possível dentro de um sistema chamado de sistema majoritário. Essa é a observação que você vai anotar aí. Sistema majoritário. Hoje, a coligação partidária só vai ser possível dentro de um sistema majoritário. Como é que eu era antes? Como é que eu fazia antes? Como é que a prova cobrava antes? Coligações partidárias eram possíveis. Eram possíveis as coligações partidárias e elas eram verticalizadas. A mesma coligação que eu tinha na federal, eu tinha que repetir na estadual, eu tinha que repetir na municipal. Eu tinha uma coligação partidária e eu ainda tinha uma verticalização. Como é que eu vou ser, como é que vai ser cobrado hoje na minha prova? É possível essa coligação partidária? Você vai dizer, é. É possível, sim, a coligação partidária. Mas, apenas no sistema majoritário. Vamos dividir aqui, ó. O que é o sistema majoritário? É aquele que ganha quem tiver o maior número de votos. Quem tiver o maior número de votos. Quem é que adota esse sistema? Aí você vai dizer, primeiro, o poder executivo. Primeiro, o poder executivo. Então, eu estou falando do presidente da república, eu estou falando dos governadores dos estados e do Distrito Federal, e eu estou falando dos prefeitos. Olha aí o que é que você está anotando aí, ó. Essa coligação partidária só será possível no sistema majoritário. E onde é que eu vou encontrar esse sistema majoritário? É naquele sistema onde quem será eleito é aquela pessoa que teve o maior número de votos. Onde é que eu encontro isso? Presidente, governador e prefeito. Só que você também vai puxar uma outra seta e vai colocar aqui, poder legislativo. Peraí, ainda. Até onde eu sei, o poder legislativo só adota o sistema majoritário, ou sistema proporcional. Cuidado. O Senado, o Senado, ele adota o sistema majoritário. Então, na sua prova, quem é que vai poder ainda se utilizar dessa coligação partidária? Eu botei paritária, partidária. Quem é que vai se utilizar dessa coligação? O poder executivo e o Senado. Por quê? Porque os demais exemplos, deputados, seja deputados federais, distritais, ou então deputados estaduais e vereadores, esses adotam um sistema chamado de sistema proporcional. Olha isso, ó. Nós temos aí um sistema proporcional. E como é um sistema proporcional, de acordo com a nova redação do artigo 17, não é mais possível a coligação partidária. Beleza? Além disso, nós temos a seguinte informação. Verticalização. A verticalização. Eu acabei de dizer pra você, eu acabei de informar pra você, que, além da coligação partidária, existia uma verticalização. O que seria isso? A mesma coligação federal teria que se repetir na estadual e na municipal. Então você vai colocar que hoje essa verticalização, ela não existe mais. Eu posso ter uma coligação partidária federal e não precisa se repetir nas demais. Eu não tenho mais essa verticalização. Então anota aí, ó. Primeira coisa aí, a autonomia. Eu tenho aí uma coligação partidária, os partidos definem essa coligação, mas agora não pode ser mais em qualquer sistema. É só no sistema majoritário, tá? O próximo direito que você vai anotar aí também é chamado de fundo partidário. Você vai anotar aí, ó, fundo partidário e direito de antena. Ok? Fundo partidário e direito de antena. Lembra da antena aí da TV, ó. Direito de antena. O que seria esse direito de antena? É o direito que partidos políticos têm de acesso a canais de TV, a canais de rádio, de forma gratuita. Mas agora com a nova emenda, com a nova emenda, olha aqui, ó. Eu agora, nem todos os partidos políticos terão direito a esse fundo partidário, que o percentual não importa, aqui pra gente do direito constitucional, e o direito de antena. Como é que eu faço pra ter esses direitos? Fundo partidário e direito de antena. Como é que eu faço? Primeira coisa que você vai observar. Primeira coisa. Pra que eu possa ter esse direito de antena, eu tenho que preencher alguns requisitos. Pra que eu possa ter direito ao fundo partidário, eu tenho que preencher alguns requisitos. Primeiro requisito. Primeiro requisito. Eu tenho que ter 3%, o meu partido tem que ter 3% de deputados federais. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. 3% de deputados federais. É aí que a prova vai começar a mexer. É aí que a prova vai começar a bagunçar. Ela pode dizer 3% de parlamentares, 3% de senadores, 3% do Congresso Nacional. Não, aqui está relacionado aos deputados federais. 3%. Esses 3% serão distribuídos em um terço dos entes federados. Olha aqui, ó. Um terço dos entes federados. Totalizando em cada um deles, totalizando em cada um deles, 2%. Olha isso que eu quero que você observe. Na sua prova, para que o partido político faça jus, para que o partido político tenha direito ao fundo partidário e ao direito de antena, ele tem que preencher três requisitos. 3% Olha aqui, 3% de deputados federais eleitos estão naquele partido. Divididos em um terço dos entes. Totalizando em cada ente desse, 2%. Mas aí, cuidado. Ou, olha aqui na prova, não é I, é ou, olha aqui, ou, eu ter pelo menos 15 deputados, ok, ó, 15 deputados federais. Olha isso, ó. Eu tenho que ter pelo menos 15 deputados federais, dividido em um terço desses entes. Olha o que é que eu quero que você observe. É uma coisa, outra. Mais uma vez, é uma coisa, outra. Eu posso ter os 3%, um terço, dois por cento, ou então eu tenho os 15 deputados distribuídos aí em um terço dos entes. Esses são os requisitos necessários para que o partido político tenha direito ao fundo partidário e tenha direito a esse direito de antena. Só que isso só começa a valer, isso só começa a valer em 2030. Assim como a coligação partidária, essa não, essa já começou, porque já começa em 2020. Para as eleições de 2020, coligação partidária, agora ela só vale para o sistema majoritário, não tem mais a verticalização. Mas esse outro direito, que é o fundo partidário e o direito de antena, preenchendo os requisitos do jeito que você está vendo aí na sua tela, ele tem que obedecer esses requisitos aqui. Ele tem que obrigatoriamente obedecer esses requisitos. Aí vem uma coisa interessante. Vamos dizer, é uma coisa que eu não entendo como isso foi aprovado, mas vamos lá. Vamos dizer que eu votei em uma determinada pessoa, um determinado parlamentar, na verdade, o sistema está aí adotado, eu tenho aí os direitos dos deputados federais, eu votei em um deputado X. Pronto, eu votei em um deputado X. Esse deputado federal X, ele estava num partido onde eu tenho identidade com aquele partido, eu tenho uma ligação com aquele partido, as minhas ideias batem com aquele partido. Mas vamos dizer que esse partido não preencheu os requisitos. Partidos novos, partidos que não estão sendo processados, partidos que não têm deputados estaduais, ou desculpa, deputados federais sendo processados, sendo investigados, esses não vão conseguir isso aqui. Isso aqui é uma forma que os grandes partidos arrumaram para destruir, aniquilar, eliminar os pequenos partidos. Por quê? Porque na hora que ele não conseguir, olha o que a Constituição está dizendo, você pode, prende, você foi eleito pelo partido X, votei em você por isso, votei por causa da sua ideologia, você pode agora sair desse partido, sem nenhum problema, e ir para o outro partido. Você pode sair, você pode mudar o partido. Claro que você mudando de partido, a sua pessoa não vai ser levada em consideração para preenchimento desses requisitos, do fundo partidário e do direito de antena. Mas olha isso, como é que isso passou? Isso aqui é uma forma de aniquilar, isso aqui é uma forma de eliminar os pequenos partidos. Tá? Beleza? Mas eu tenho que preencher esses requisitos. Esquece isso aí e vamos para cá. Eu tenho que preencher esses requisitos. Mas olha o que eu estou dizendo. A gente está estudando os direitos. Eu já sei a autonomia e já sei desses direitos. Mas eu acabei de anotar que só varam em 2030. Mas eu tenho normas de transição, porque eu sei, eu ouvi falar, eu estou assistindo a TV aí e eu ouvi falar dos fundos partidários. Eu estou ouvindo aí falar diretamente desses fundos partidários. Então, peraí ainda, eu tenho uma norma de transição. E você vai ter que decorar essa norma de transição. Vamos para cá. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora o que você tem que decorar, tá? A gente vai fazer aqui do jeito que você tem que decorar. Lembrando, começa a valer em 2030. Olha isso, ó. começa a valer em 2030. E eu já falei que eu tenho que ter 3% dos deputados federais, não é verdade? Em pelo menos um terço dos entes federados, não é verdade? E levando em consideração 2% em cada. Ou então, eu tenho que ter 15 deputados federais, levando em consideração um terço dos entes. Beleza. Só que agora eu vou subindo, ó. Eu vou colocar aqui, ó. 2.026. Vou colocar aqui 2.022. E vou colocar aqui 2.018. 2.018. Olha aqui, ó. 2.022, 2.026 e 2.030. Estou aumentando aí para você decorar de 4 em 4. Ok? Estou aí aumentando de 4 em 4. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pelo número de deputados federais. Vamos pagar aqui, vamos desenhar aqui para você decorar do jeito que a gente vai falar. Isso aqui é chamado de norma de transição. Então, nós temos aqui uma norma de transição. E essa norma de transição, a gente vai começar, preste atenção aqui agora, a gente vai começar com 1,5%. 1,5% o partido tem que ter de deputados federais distribuídos em 1 terço dos entes federados, levando em consideração 1% cada. Ou, ou, nós teremos 9 deputados federais. Olha aqui, ó. Se for em 2018, é exatamente isso aqui, ó. 1,5%, 1 terço, 1%, 9 deputados. Só que agora a gente vai para 2022. A gente vai agora para 2022. E em 2022, nós já teremos aqui 2% de deputados federais distribuídos em 1 terço dos entes em 1% cada. Ou então, nós teremos aqui 11 deputados federais distribuídos naquela história de 1 terço dos entes federados. Olha aqui, ó. Norma de transição. E agora, a gente vai para onde? A gente vai para 2026. Em 2026, nós teremos 2,5% dentro de 1 terço de cada ente federado, onde eu vou ter 1,5% de cada e aqui eu terei 13 deputados federais. Lembrando que aqui é ou. Ou eu preencho esse primeiro requisito ou eu tenho 9, 11 ou 13. E aí, a gente chega aonde? A gente chega em 2030. É isso que a prova vai cobrar de você. Então, direito. Vamos voltar para cá. Direitos. Direitos dos partidos políticos. Quais são esses direitos? Primeiro, nós estamos falando da autonomia. Coligação partidária, só no sistema. Coligação partidária, só no sistema majoritário. Fundo partidário e direito de antena. Não vai ser todo partido político que vai ter gratuitamente esse horário no canal de TV, no canal de rádio, e nem vai receber o fundo partidário. Ele tem que preencher um desses dois requisitos. Ou ter 3% de deputados federais distribuídos em 1 terço dos entes, em cada ente 2%, ou então 15 deputados federais distribuídos da forma aí de 1 terço. Beleza? Mas aí vamos para cá. Vem para cá, ó. Olha aqui a norma de transição. Isso vai ser a partir de 2030. Mas aí olha a prova aqui agora. Claro que a prova vai cobrar. E ela vai dizer o quê, ó? 2018, um quinto, aqui, ó, 1,5% de deputados federais distribuídos em 1 terço dos entes federados, levando 1% em cada. Em cada ente federado desse, 1%. Mas se eu não conseguir isso, eu tenho que ter 9 deputados federais distribuídos aí em 1 terço dos estados. Beleza? 2022, 2%, 1 terço e 1%. Se eu não conseguir, 11 deputados. Uma coisa ou outra. 2026, 2,5%, 1 terço, 1 quinto. Ou então, 13 deputados. A partir de 2030 é que vai valer essa regra. Então é isso que eu quero que você observe. Ok? É isso que eu quero que você observe. Eu quero que você decore. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você não erre essas normas de transição. Tranquilo? Eu não quero que vocês errem essas normas de transição. Beleza? Vamos continuar. Então a gente acabou de ver os direitos. Nós acabamos de ver os direitos. Vamos falar agora das obrigações. Os partidos políticos, eles não têm apenas direitos. Eles também têm o quê? Obrigações. Então vamos falar agora dessas obrigações. Vamos falar agora dessas obrigações. Você pode abrir aí o capte do artigo 17. Tem aí as obrigações. Eu estou colocando aqui só de uma forma mais didática. Abre aí as obrigações. Quando ele fala sobre obrigações, eu quero primeiro que você coloque isso aqui. Os partidos políticos, eles têm que resguardar. Os partidos políticos, eles têm que resguardar. Vou dividir isso aqui em quatro partes. O partido político, a primeira coisa, ele tem que resguardar a soberania. O partido político, ele tem que resguardar, ele tem como obrigação, resguardar a soberania. E um exemplo típico que cai em prova em resguardar a soberania é o exemplo típico de não aceitar fundos estrangeiros. Você não... Ah, mas está aqui no inciso. Tem aqui no inciso 1. Beleza. É um exemplo de respeito de resguardar a soberania. É você não aceitar fundos de estrangeiros. Fundos estrangeiros. Então cuidado à soberania. Além disso, ele coloca também o regime democrático. E isso aqui é muito interessante. Ele tem que preservar a democracia. Lembre-se, os partidos políticos, eles não podem incentivar você a querer acabar com essa democracia. Por quê? Porque ele tem que preservar o regime democrático. Muita gente pensa que o regime democrático é você... Ah, eu posso me manifestar, eu posso dizer o que eu quiser, eu tenho esse direito. Claro que você tem. Isso faz parte da democracia. Você ter o direito de se manifestar. Mas a democracia também é um dever que você tem de aceitar o posicionamento da maioria. Você pode sim se manifestar. O CESP já colocou isso numa prova. Onde a democracia é um direito que você tem de se manifestar. Mas é o dever também de aceitar a manifestação. Ou melhor, a posição da maioria. Isso já caiu até numa prova. Então, a democracia não está relacionada só a você e sim a maioria. O posicionamento majoritário. Além da soberania, além do regime democrático, tem que ser observado o pluri... O pluralismo político. Olha aqui, a prova vai colocar aí. Eu já ia colocar a alternativa certa. Mas eu quero chamar a atenção nisso aqui. A prova vai colocar isso aqui. O pluralismo político. Pluralismo político. Quando eu estudei pluralismo político, pluralismo político realmente é um fundamento da Constituição Federal. Pluralismo político está relacionado com a liberdade. Os partidos políticos realmente estão relacionados com a liberdade. Mas será que é isso que vai cair à prova? Não. Eles têm que resguardar o pluripartidarismo. Ele tem que resguardar o pluripartidarismo. Eu posso ter vários partidos políticos. Mas sabe o que é uma coisa mais engraçada? É essa emenda 97. Que aprovou aí o fundo partidário e o direito de antena. Espera ainda. Na hora que ele trouxe esses requisitos, ele está aniquilando. Ele está eliminando os pequenos partidos. Ele não está resguardando aí o pluripartidarismo. Tá beleza? Mas na sua prova finge aí e diz que eles resguardam aí o pluralismo. Ou melhor dizendo, o pluripartidarismo. E o ponto 4, os direitos fundamentais. Ele tem que resguardar os direitos fundamentais. Ok? Tá certo? Ele tem que resguardar os direitos fundamentais. Direitos fundamentais, eles têm que ser resguardados. Tranquilo? Essas são as obrigações de resguardar. Mas nós também temos, como partidos políticos, nós temos limitações. Os partidos políticos, eles também sofrem algumas limitações. A primeira limitação, nós já falamos aqui relacionada à soberania. É proibido, é proibido, olha aqui, proibido aceitar fundos estrangeiros. É proibido aceitar recursos que venham de fundos estrangeiros. Isso é proibido. Está dentro das limitações do partido político. Liberdade é a regra. Mas você sabe que existem exceções. Nós temos direitos e obrigações aí. Segunda coisa, caráter nacional. Você tem que observar isso. O partido político, ele tem caráter nacional. Sublim isso aí, ó. Eu não posso ter o partido político municipal, regional. Ele tem que ter caráter nacional. Além de ser proibido esses recursos, caráter nacional lembra da liberdade. O funcionamento partidário. Ok? O funcionamento partidário. O Estado não pode interferir nesse funcionamento. Agora, esse funcionamento partidário depende do próprio partido político. Então, está aí outra limitação. Funcionamento partidário. Então, espera ainda. Mas eu sou uma pessoa, eu tenho uma natureza jurídica privada. Eu preciso prestar contas? Claro. Eu tenho aí prestação de contas. Eu tenho prestação de contas aonde? Na justiça eleitoral. Eu tenho prestação de contas na justiça eleitoral. E ainda você vai incluir uma quinta coisa. É proibido qualquer tipo de organização. Olha aqui, ó. É proibido qualquer tipo de organização para militar. Ok? Ah, milícias do Rio de Janeiro. Não, é proibido. É proibido qualquer tipo de organização para militar. Então, as obrigações, elas vão ser... Você vai dividir na parte que será resguardada e nas limitações. Você está vendo que o artigo 17 é um artigo curto, mas você tem muita informação após essa emenda 97. Beleza? A gente encerra partidos políticos aqui. E ative o memorial de Obrigado.